A indústria do turismo é, sem sombra de dúvida, uma importante atividade para o crescimento econômico, social, cultural, que busca promover a integração entre os povos. Conforme pesquisa recente, cerca de 10% da força do trabalho global em empregos diretos e indiretos vem pelo turismo e a expectativa é de um crescimento que pode dobrar. No Brasil, a cada ano, mais e mais turistas chegam para conhecer nossa cultura, folclore, história, riqueza naturais, sem contar o atrativo mercado de negócios. O nosso país está às vésperas de sediar grandes eventos esportivos, que vão expor ao mundo a nossa capacidade gerencial de organização e, com certeza, vai mostrar também o nosso crescimento, até porque caminhamos para ser a quinta economia do mundo. Estamos falando de eventos esportivos, principalmente Copa das Confederações, 2013, Copa do Mundo, 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que vão até 2016. É certo que estamos fazendo com dificuldades o dever de casa, mas haveremos de avançar. Estamos conscientes de que a realização desses eventos não são garantias que nós teremos um desenvolvimento turístico sustentável como gostaríamos. Falamos aqui, inclusive, do meio ambiente, mas estamos avançando. O nosso horizonte é a longo prazo para que esses eventos não sejam somente o que eles chamam de bolhas, bolhas turísticas, que geram forte demanda imediato, sem ganhos sociais a longo prazo. Eu entendo que teremos ganhos sociais, sim, de imediato, devido ao número de empregos que estamos gerando. E, a longo prazo, com as obras feitas, claro que vai ter uma repercussão também no social. Portanto, a nossa carga de responsabilidade é grande. Mas, conforme já deixei claro desta debuna em outros momentos, estamos dentro de um cronograma estabelecido para fazermos as reformas e transformações necessárias, quer seja nos estádios, aeroportos, avenidas, metrôs, hotéis, enfim, toda uma infraestrutura que esses eventos existem.